O mundo está de pernas no ar As damas tão parecem bolas Só jogam com o melhor club E no melhor campo Só tem que lhe dar mil Tem uma dama bem bonita Bem gostosa, carinhosa Que me deixa firma Para lhe tocar Para lhe beijar Para lhe carinhar Para lhe beijar Para lhe carinhar Para lhe dar mil Só tem que lhe dar mil Conheci a dama Bela Bela Beluxa Moça gostosa, bonita e carinhosa E eu pedi o fruto surumbado Lhe convidei para sair E ela toda boa Disse não tenho que vestir Eu não tenho chinela Calça nova Uma bolusa Nem sequer uma peruca Vamos já no shopping Compramo todas as coisas De lá Para lhe beijar E eu pedi o fruto surumbado E eu pedi o fruto surumbado Conheci a dama Bela E eu pedi o fruto surumbado O fruto surumbado E eu pedi o fruto surumbado Na espanhola E eu pedi o fruto surumbado Compramo todas as coisas Só tem que lhe dar mili É problema, estamos a viver É problema, estamos a viver Só tem que lidar, me tocar Só tem que lidar, me beijar Só tem que lidar, me lidar Só tem que lidar, me lidar Vai, 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 tocar Só tem que lidar, me lidar, me lidar, me cuidar Tem que lidar, me lidar, me lidar, me lidar Só tem que lidar, me lidar, me lidar Tem que lhe dar mili, só tem que lhe dar mili Amém